E em Rio Preto, o trânsito também tem sido um motivo de preocupação. A gente fala sempre com frequência sobre isso aqui no nosso jornal, né? Olha só esse dado, o número de atropelamentos está chamando a atenção e o de vítimas também. Só no mês de junho, cinco pessoas morreram por conta de atropelamentos. Dá uma olhada. Mancando e com fortes dores, a Liane não pode trabalhar na sangria dos seringais e cada dia parado compromete a renda familiar. Os ferimentos são por conta de um atropelamento em que ela e o filho foram vítimas. Por sorte, o menino que tem apenas um ano de idade não se machucou. Pensando mais que Deus deu um livramento a gente. Que a gente foi para fazer uma coisa e ia acontecer isso sem menos esperar. A Liane conta que o sinal estava fechado e os carros parados. Por isso ela, com o pequeno Iago nos braços, tentou atravessar a rua. Mas foi surpreendida por uma moto. Grávida de quatro meses, a trabalhadora rural fala que, por sorte, a irmã e o marido estavam por perto. Atento eu sempre fui. Eu olho para os dois lados, olho para ver se o sinal está fechado, está perto e fechar. Pudei atravessar e hoje eu mais atento ainda. E este não foi um caso isolado. A última vítima do trânsito em Rio Preto foi uma senhora de 68 anos de idade. Este comerciante viu quando a moto pegou em cheio Irací de Oliveira Silva. Ela não resistiu. O acidente aconteceu nesta movimentada avenida da zona oeste da cidade. No trecho, não tem faixa de pedestres, lombada ou semáforo. É, de dia é bem complicado o trânsito, está mais na hora de pico, né? Que o trânsito, o pessoal indo embora para casa, todo mundo com pressa, moto atrapassando o carro, só para em cima do senaleiro, atravessou o radar, já volta a velocidade normal. Não respeita ninguém, né? Muito difícil. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, de janeiro de 2016, até agora em Rio Preto, mais de 3.700 pessoas ficaram feridas depois de se envolverem em algum tipo de acidente de trânsito. 45 delas não resistiram e morreram. O que demonstra como andar pelas ruas da cidade tem ficado mais perigoso a cada dia. Eu acho que está um pouco complicado, até por conta do pessoal estar correndo mais, né? Se não tomar cuidado aqui, tem muita gente que passa em cima de você. A Secretaria de Trânsito de Rio Preto afirma que está atenta ao problema e que realiza constantes estudos para verificar a necessidade de instalação de novos equipamentos pela cidade. Vemos que às vezes tem uma demanda muito grande, trânsito muito pesado, fluxo, carros em alta velocidade. Nós usamos um sistema que se chama VDM. Então nós fazemos um estudo da velocidade daquela via. E a partir desses estudos nós geramos uma informação técnica para ver o que é que nós devemos fazer e podemos fazer naqueles locais. O problema é que muitas vezes, radares, lombadas e outros mecanismos usados no trânsito não inibem motoristas imprudentes, que continuam a colocar a própria vida e a dos outros em risco. Se você está atravessando porque o sinal está fechado, o carro vai virar aqui, ele te joga em cima de você, que esse dia quase me atropelou ali. Fica o apelo de quem já levou um baita susto no papel de vítima de um atropelamento. Mesmo devagar a gente chega onde quer. E não correndo devagar vai chegar no mesmo lugar. Exatamente isso. Indo com tranquilidade, chega bem e não sofre nenhum tipo de acidente. São vários fatores para esse tipo de aumento de registro aí em Rio Preto. A gente usou Rio Preto como exemplo, mas é uma constante em várias cidades, principalmente as maiores. Por quê? Aumenta o número de veículos e motos nas ruas. Muita gente não fica, não respeita ali limites de velocidade que são sinalizados por placas. As outras não respeitam, inclusive, a própria sinalização. Ou seja, não param onde tem que parar, não dão a preferência para o pedestre na faixa de pedestre. E tem também o outro lado. Tem muito pedestre que abusa. Está lá a faixa, está a cinco metros dele, mas ele resolve atravessar cinco metros antes com preguiça de ter que andar um pouquinho mais adiante e ter que perder alguns segundos da vida dele. Numa dessas perde a vida. Aí a situação é muito mais grave. Ou então fica com uma sequela que acaba sendo muito prejudicial. Tem que ter respeito em todos os envolvidos no trânsito. Pedestres, ciclistas, motociclistas e também motoristas para evitar problemas como esse.